Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem na loja de hoje. Bom, a primeira aba a gente tem aqui toda, né, do novo conjunto. A segunda aba tem aqui o conjunto do Dogo, o Doginio aqui, e o Dimensional, ambos aqui na mesma aba, não tem pacote. E a terceira aba do Destaque tem aqui todo o conjunto da Sika, ela sim tem um pacote. E na diária, duas skins, três emotes e uma picareta. Fora isso, a gente recebeu aqui também os itens de envelopamento, né, que não estavam na loja ontem, e vem vários envelopamentos junto. E aí o resto é tudo que já tava na loja, cara, tem bastante coisa aqui, mas nada de novidade. Bom, vamos falar aqui da nova skin que, infelizmente, não é a Condessa, cara. Eu tô contando os dias pra aquela skin vir, mas ela não vem nunca, mas vamos lá. A nova skin aqui é o Gastão Vega, que, cara, é uma skin um tanto quanto duvidosa pra mim. Olhando ele de frente, assim, é maravilhoso, cara. Eu acho que a skin é linda, tem total a temática da temporada, ele tem detalhes muito bonitos, é uma skin muito legal no geral. Mas, quando você dá um zoomzinho aqui e vira ele, olha esse cabelinho, cara. Jesus amado, por que a Epic faz uns negócios desse, cara? Eu não entendo, mano. De verdade, a skin tinha tudo pra ser muito bonita, cara. E a gente não vê ele de frente jogando, a gente só vê de costas. E mesmo de costas, ele é todo muito bonitão, muito bem feito. Mas esse cabelo aqui, na minha opinião, ele simplesmente destrói a skin, cara. Eu tenho minhas dúvidas se eu vou usar ou não, porque era uma skin que eu tava muito ansioso pra que saísse. Aí eu parei pra olhar melhor ele, porque eu só tinha visto ele de frente, né? Aí fui olhar de costas e falei, nossa, mano, não é possível. E a gente tem, né, outra skin que compartilha desse mesmo problema, que é o Brilho, que é uma skin lindíssima, mas o cabelo dele é muito feio. Mas, enfim, tá aí, essa é a nova skin. Ainda não tenho certeza se eu vou gostar ou não, porque apesar de eu ter achado esse cabelo feio, ele é muito à pegada da skin, é muito à temática dele. Então, sei lá, só jogando mesmo pra eu ter certeza. Mas é isso aqui, é uma skin rara, custando 1.200 bucks, um preço muito bom. E ele vem com a mochilinha Lei e Ordem, muito bonitinha também. Do mesmo conjunto aí a gente tem a picareta dele, que são as lâminas do emissário. Indiferente pra mim, cara, eu não achei bonita, nem feia, tenho que dar uma olhada ali, mas no geral acho que eu passo. E por último tem o envelopamento dele, que é o duelo nas estrelas, também bem simples, mas esse aqui eu achei bonito, cara. Esse eu achei legal, ele tem aquele reativo meio porcaria, né, que os envelopamentos geralmente tem na ponta. Mas esse aqui é menos ruim aí do que o que a gente tá acostumado. Bom, esse é todo o conjunto do nosso Gastão Vega. E ele tem aí o pacotão, que tá saindo por 1.500 bucks com todos esses itens que eu falei. Tá num preço muito legal, cara, muito, muito bom. Então, é isso aqui. Antes da gente comprar aí a nossa skin do Gastão, vale lembrar, se você for comprar a nova skin ou até mesmo qualquer outra skin aí na loja de itens e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcones. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui. Vamos lá pro jogo, dá uma olhada na skin. Prontinho, mano. Cheguei aqui. Essa é a nova skin aí do nosso Vega em game. Mas, antes de tudo, esse aqui é o barulhinho dos passos dele. Cara, é um pouquinho diferente por conta do sapato que ele usa ali. Outras skins já tem esse mesmo som, mas não é o som padrão, então aí eu já acho legal. Bom, eu achei a skin muito linda, cara. Nossa, tudo nele é muito, muito bonito pra mim, mas aquele cabelo ali não me desce, velho. Eu acho muito estranho. Poderia ter um estilo que, sei lá, o cabelo dele fica solto ou muda alguma coisa, ou ele não tem aquele rabinho de cavalo ali. Mas aquilo ali, na minha opinião, acaba com a skin, sabe? Eu não consigo não olhar, me incomoda, não é bonito. Então, eu não sei, cara. A skin tinha tudo pra ser perfeita, mas parece que eles tropeçaram ali e foi por água abaixo. Mas, enfim. Vamos falar dos pontos dele. Porém, antes de tudo, cara, como vocês já sabem aí, falta muito, muito pouco pra gente bater a nossa meta de 30 mil inscritos. Então, caso você acompanhe os vídeos aí, acompanhe o canal há algum tempo e por algum motivo não seja inscrito, considera se inscrever. É rapidinho, é de graça e você dá aquela ajuda imensa pra gente bater essa meta logo. E caso você já seja inscrito, já acompanha aí o canal, manda pra um amigo, manda pra uma pessoa qualquer, uma pessoa ali que você mandar e se inscrever, já dá uma ajuda imensa. Às vezes você tem um amigo aí que procura vídeos sobre skins e tal e não conhece o canal e aí ele vai ficar gostando e vai dar essa ajuda imensa pra gente bater essa meta. Bom, vamos agora sim falar aqui dos pontos dele. Primeiramente, sobre ser discreto ou não. Sinceramente, cara, eu acho que ele vai sim chamar uma boa atenção aí na maior parte dos pontos e do que você for fazer, porque a roupa dele é inteirinha branca. Ele tem alguns mínimos detalhes ali em vermelho, em preto, mas eu diria que 95% da roupa dele é branca. Então sim, vão te ver com uma certa facilidade. Pode ter um momento ou outro que não, mas vão sim te ver com uma certa facilidade e talvez a skin te entregue aí um pouco. Movimentações. Ele tem uma leve movimentação ali no cabelo, que eu acho que vai se mover um pouquinho mais quando tirar a mochila, mas no geral é bem mínima. E a parte de baixo ali, né, dessa roupa que ele usa também balança um pouco. Não sei dizer que roupa seja essa, mas enfim, balança ali atrás e balança também a boca de sino ali da calça dele. Fora isso, não tem muita movimentação aí. É uma movimentação bem básica, mas ela tá ali. Bom, mochilinha dele. Ela é bem semelhante à mochilinha da Bia, mas ao mesmo tempo ela é bem diferente. Então, é uma mochila legal, cara. Tem duas arminhas ali, combinam muito com o estilo dele, obviamente. É uma mochila compacta, é uma mochila discreta. Pra quem curte mochilas assim, é muito legal. E tem skins que ela fica muito linda, então eu achei uma mochila muito interessante, muito legal. Picareta dele. No lobby eu falei que eu ainda não sabia muito bem, mas mano, a picareta dele é o puro lixo, cara. É uma picareta extremamente genérica. Não tem nada a ver com a skin, de verdade. Ela não tem nada a ver com a skin. Ela é grandona, ela é feia, ela é simples até demais. Então, mano, pra mim essa picareta nem precisava estar aqui. Eu tenho... Cara, eu chuto com umas 50 picaretas aí que fiquem muito loucas com ele. Então, isso aqui pra mim é lixo. Picareta extremamente feia. Não vale nem 200 V-Bucks. Bom, tá aqui a puxada dela. É uma picareta aí dupla, né? Padrãozona. Movimentação dela também padrãozona, nem rastro ela tem. O impacto também é um impacto padrão, não tem. E o som é aquele som mais básico possível de movimento de lâmina. Então, é bem simples. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui com mais detalhes. Cara, de verdade. Essa picareta aqui ficou muito, muito ruim. Eu acho que ela nem precisava ter sido feita, nem precisava estar sendo vendida ali junto com ele. Porque chega a ser até engraçado, cara. Os caras são muito preguiçosos. Parece que eles só querem colocar um negócio ali pra preencher o conjunto. Mas, enfim, horrorosa. Não fica legal nem na mão da própria skin dela. É cara. 500 V-Bucks é caro pra isso aqui. Então, não é legal. Bom, envelopamentos. Começando pelo próprio envelopamento dele. É um envelopamento simples, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito. E o reativo dele, apesar de ser aquele reativo que é só na pontinha da arma ali, eu achei legal, cara. Ele não é tão discreto, né? Como geralmente é. Então, esse aqui eu achei legal. Gostei. Envelopamento muito bonito. Na escopeta, coloquei aqui o das linhas vermelhas do YouTube. Ficou muito legal também. Acho que bate perfeitamente com a skin. Na sub, coloquei o do Patrick Mahomes. Também é outra opção aí sensacional pra se usar com ele. E na Sniper, coloquei aqui um do Star Wars, que foi dado ali no Minipasse. Tá sendo vendido agora na loja, caso você não tenha pego. Tá lá também. Bom, obviamente o melhor é o dele. Na envelopamento ficou muito bonito. Mas, caso você não queira comprar, o do YouTube é uma ótima saída, cara. Foi aqui o que mais me agradou. E fica legal demais na mão da skin. Bom, vamos falar agora da visibilidade dele. Começando aí sobre o corpo da skin. É quase aquele corpo que a gente tá acostumado a ver na maioria das skins. Ele só é um pouquinho mais musculoso, né? Você pode ver ali o braço dele, é um pouquinho musculoso. Mas, no geral, é praticamente ali o mesmo corpo da maioria das skins masculinas. Quanto à roupa, também é uma roupa ali bem certinha. Não vai causar nenhum problema na visibilidade. Vocês podem ver aqui no ombro e pescoço é bem tranquilo de se usar. Até tirar aqui pra vocês verem o brilho do envelopamento no escuro. Fica bem legal. Mas, enfim, a visibilidade dele, mano, tranquilíssima ali na parte do ombro e pescoço. E até mesmo da cabeça. Não tem nada ali que vai te atrapalhar ou poluir o seu jogo. É uma skin extremamente limpa. 100% visibilidade muito, muito boa. E digo mesmo pra mochila que, cara, é uma mochila bem fininha. Ela fica certinha ali nas costas dele. Então, também não vai atrapalhar em nada. É excelente, 100%. Nenhum dos dois itens aqui vão poluir o seu jogo ou te atrapalhar. Bom, vamos agora tirar a mochilinha dele, né? Pra gente dar uma olhada ali como fica sem. É a única coisa que a gente pode mudar aqui. Então, só bora. Prontinho, mano. Tirei aqui a mochilinha dele. E tirei também aquele lixo daquela picareta. Mas, enfim, tá aqui ele sem a mochilinha pra vocês verem. E a picareta que eu coloquei foi a da Viúva Negra, que eu acho que fica sensacional na mão dele, cara. Mas, como eu falei, tem ali fácil umas 50 opções de picaretas pra vocês usarem com ele. Porque item vermelho é o que mais tem no jogo. De qualquer forma, tá aqui ele sem a mochilinha. O cabelinho dele se move muito, muito pouco mesmo. A movimentação fica ali mais pra roupa. E quanto a visibilidade, não vai mudar praticamente nada. A picareta, cara, eu achei essa daqui uma opção excelente. Mas, cara, tem outras ótimas picaretas. Tem ali a do Goku. Tem a picareta da NVIDIA. Tem a picareta... A espada do Snake. Enfim, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas tem opções muito, muito legais de se usar com eles. Bom, movimentação. Tá aqui a corrida em disparada. Bem tranquilo. Movimentação ali sutil, mas legal. Escalada. A atravessada. E por último, né, o deslize. Achei bem legal ali a sola do sapato dele, que é vermelha. Bom, vamos agora pra construção. Pra quem joga aí com construção. E é isso aqui, manos. Essas são as movimentações aí do nosso Vega. Bem legal, cara. Achei interessante. Gostei bastante da skin. Só tem ali, infelizmente, né, o cabelinho. Mas é isso. O glider que eu escolhi aqui pra ele. No inventário, cara, me parecia que ia ficar muito legal. Vamos dar uma olhada aqui no jogo. É o nosso tubarãozão robô, cara. Sensacional. Mano, sensacional. Ficou absurdo. Nossa, ficou muito louco, cara. Absurdo, absurdo. Gostei demais. Esse glider é louco demais. Mas enfim, ficou muito bom aí com o nosso Vega. Bom, é basicamente isso daqui. Vamos lá agora pros combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora bora pros combos aí com o nosso Vega. E, cara, a cor ali, né, que destaca nele, que não é a cor base da skin, que tem detalhes ali, é o vermelho. Então, mano, tem muita, muita coisa que você consegue encaixar com a skin e com a mochila. Porque, mano, vermelho, eu sempre digo, são os itens ali que mais dominam o jogo. Tem muita coisa em vermelho. Então, é tranquilíssimo de se combar. Mas fora isso, você pode pôr também algumas coisas em branco, algumas coisas em preto, que vai ficar bem legal. Tá aqui os três envelopamentos que eu coloquei com ele, né, caso alguém tenha dúvida. Às vezes o pessoal pergunta o nome. Mas enfim, esses daqui foram os três. E o primeiro, obviamente, é o dele. Sugestões de picareta. Eu separei aqui 38, mas tem outras ainda no jogo que você pode usar. E, cara, não falta, mano. Eu provavelmente vou usar essa aqui, que eu acho que é muito a cara dele. Essa picareta é linda. Mas vocês podem ver aqui que tem, mano, muitas e muitas picaretas em vermelho. Vai ficar muito legal. Esse bastão aqui, apesar de cartoon, fica muito louco. Caso você não goste, né, do cartoon, tem aqui o do Gambit, que é cinza e fica muito legal também. O do Demolidor vai ficar muito louco. A espada do Snake, que eu comentei lá. Esse daqui também vai ficar muito louco. Então, mano, é muita opção. Dá pra combar tranquilo. Você não precisa comprar aquele lixo de picareta dele. E Gliders também, mano, muita coisa. Vermelho tem muita opção aí pra ficar legal. O meu favorito, cara, foi, né, o Tubarãozão, que eu falei ali, que eu mostrei. Mas tem outras aí, milhares, que vão ficar muito boas. Esse daqui é o do Cypher, eu acho que é um dos melhores também, porque tá muito ali na pegada, né, da skin. Mas, enfim, todas essas opções aqui vão ficar bem legais. Bom, vamos lá pros combos com ele, cara. Começando pela série Icones, eu coloquei aqui os aparatos do atacante, do Patrick Mahomes. E fica bem legal, cara. E logo em seguida, tem aqui o Condimento de Combate também aí, do Patrick Mahomes. Fica muito bom. E por último aqui, da série Icones, a Maldição do Oni, do nosso Cypher, que, mano, no estilo vermelho, fica maravilhoso. Cara, fica muito, muito legal. Como eu falei, eu acho que encaixa muito aí na pegada dele. Da Lenda dos Jogos, eu coloquei o Fantasminha do Destiny também, acho que bate muito bem. E da Marvel, eu coloquei aqui o laço da Brassopul, também aí uma ótima opção, caso você curta. Agora, mochilas normais. Tem o Bornal da Sorana, recomendo aí o estilo vermelho, mas o cinza também é uma excelente opção. Tem aqui o Brasão Carmezinho do Ronin, o laço da Ursinha aqui, não pode faltar. Mala Algemada do Coringa, também uma opção aí bem interessante. Como eu falei, ele tem muito a pegada da Season, né, cara? Algo relacionado a roubo ou alguma coisa ali do tipo. Então, acho que fica muito legal. Plano B, do primeiro pacote da Twitch Prime, também uma ótima opção. Tem aqui o Saco de Pirralhos do Krampus. A Subjugadora, né? O Escudinho do Algos, também fica muito legal. Tem aqui o Aro de Resgate, que é a Boia do Salva-Vidas. Asas de Sombras, do Sombra Oculta, dá pra usar na Asa Perfeita também. Mas eu achei que não ficou tão legal assim, quanto essa aqui. Essa daqui dá um destaque nele, então é bem mais interessante. Tem aqui também o Paraquedas do Wingman. O Cofre do Pilantra, uma ótima opção, inclusive. Coloquei também aqui a Catalizador do Agente Corrupto. A Emborrachada, né? O pneuzinho aqui do nosso tunado. A Katana do Snake, como eu falei, é uma das melhores opções aí que você encontra pra usar com ele. Na Vale Escarlate da DM também fica lindo. Tem aqui a Perspectiva da Operações Secretas e dá pra usar em ambos os estilos. Aí vai do seu gosto. Eu acho, cara... Eu acho que a Branca fica mais legal, cara. Vou me render a Branca nessa aqui, apesar de eu não gostar tanto. Mas aqui eu acho que ficou mais legal. Coloquei também a Frenese da Inversa. Não é a Inversa Neo, é a Inversa Normal Zona de Loja. Tem aqui também o Air Max. Muito, muito bonitinho e foi gratuito. Coloquei a Bolsa Escarlate. Nesse caso aqui eu vou recomendar o preto, porque a skin não tem tanto vermelho, né, cara? Então aquela ali tem muito vermelho. Eu acho que essa preta acaba ficando mais legal. Tem aqui também a Fácil Acesso, que é a Pistolinha da Tira. Inclusive acabou de sair um pacote dela na loja. Tá bem baratinho. Caso você tenha alguns itens ali, fica mais barato ainda. Coloquei também aqui a Gatana. E, mano, esse estilo branco ficou lindo demais. Também acho que tá muito na pegada da skin. Tá aqui a própria mochila dele. Coloquei também aqui o pacote perfurante do Confronto. Acho que encaixou muito, muito bem também. A unidade de resposta furtiva do nosso Reflexo Furtivo. E, por último, duas incomuns. Tá aqui a Ferrari Turbo e a Size Scarlates, que eu também acho que tá muito ali a cara dele. Então fica bem legal. Bom, é isso aqui. Esses foram os meus combos com ele, cara. E a melhor das melhores disparado foi aí a Maldição do Oni, do nosso Cypher. No estilo vermelho, fica lindo demais, mano. Completa muito ali a skin. Fica muito da hora. Bom, agora os combos com a mochilinha dele. Como eu falei, tem muita opção legal também. Eu nem coloquei tudo aqui, porque senão ia ficar muita coisa. Mas vamos lá. Começando aí pela DC, eu coloquei a nossa Arlequina. Serve em qualquer um dos estilos dela. Mas o que eu mais gostei foi aqui o padrão, né? O Beijos Monstrinha. Nem na outra Arlequina ficou tão legal quanto nesse aqui. Então esse aqui é o que eu mais recomendo. Sério, e com isso coloquei os dois Patrick Mahomes. Tá aqui o Molho. Que, cara, eu gostei muito nele. Acho que ficou muito louco. E tá aqui o padrãozão, né? Que também ficou muito legal. Mas eu gostei mais no de Terninho, cara. Acho que deu um visual muito da hora. Da Lenda dos Jogos, eu coloquei o Ezio. Apesar de não fazer muito sentido, eu achei que ficou bonito. E da Marvel, eu coloquei aqui o Capitão América. O Sam Wilson. E coloquei também a Viúva Negra. Traje de Inverno. Ficou muito legal. Agora skins normais. Tá aqui a Bravura. Sai um pouco da pegada dela também. Mas ficou bonito. Eu gostei. Acho que ficou bem encaixadinha, ó. Ficou bem legal nas costas dela. Coloquei também a Trícera. Muito bonitinha aí com ela. Tem aqui a Acelerada. Serve perfeitamente no Tunado. A Aas. Também aí uma excelente opção. Chapeuzinha de Verão. Foi a que eu mais gostei. Porque eu acho que ela já não tá tanto naquela pegada de chapeuzinha. Mas dá pra você usar em qualquer uma delas. Seja na Normal ou na Sinistra. Vai ficar muito legal. Coloquei também aqui a Cirurgiã de Campo. Serve nela aí na masculina tranquilamente. Tem aqui o Copiloto. Coloquei a Demi. Tem aqui também a Coringa Feminina, né? A Desamorosa. Fica legal nos dois. Tanto nela quanto no Coringa. Geada. É uma das mais legais, cara. Olha isso aqui. A skin é muito boa de combar, né, cara? Sempre tem algo que fica muito legal com ela. Então tá aqui. É uma das mais legais. É uma das que mais se encaixam aí na minha opinião. Coloquei também o Max Maximista da Nike. Dá pra usar aí se você curte. A Operações Secretas dá pra usar no estilo preto. Mas, mano, o branco fica muito louco, cara. Olha isso aqui. Fica muito louco. É o mais legal aí dos dois, sem sombra de dúvidas. Coloquei também a Sayara. Eu acho que apesar de ser vermelho aqui, é um vermelho meio rosado. Então encaixou muito bem com ela também, apesar da skin ser bem feia. Tem aqui o Revolta. Coloquei o nosso Relic. Também achei que ficou muito bom. Pietra Lambreta. Usa aí com a jaquetinha no estilo vermelho. Vai ficar muito bonitinho com ela. Coloquei também a Patinadora. Apenas no estilo padrão. Senão não fica muito legal. Tem aqui também o Origins do Caos. Se você curte aí, dá pra usar numa boa. Tá cara. Perfeito nas costas dela, cara. Eu acho que é uma das melhores aí. Fácil. Coloquei também aqui a Adorável. Dá pra usar tranquilo. A Cardíaca. Eu recomendo apenas o estilo branco. Mas, novamente, a mesma coisa que a Operações Secretas. Dá pra usar no preto. Coloquei também aí o Confronto. Muito legal com ele. Tem aqui a Coralina. Também aí dá pra usar tranquilamente. O próprio Vega. Coloquei também a Laguna. A Mika. Que é a outra que ficou sensacional. E, por último, o Min Comum. Que é a Brutinha aqui, cara. A As da Artilharia. Também ficou muito, muito bonitinho com ela. Então, é isso. Esses foram os meus combos aí com a mochilinha do nosso Vega. E a melhor pra mim... Cara, eu vou deixar pra tá cara. Que eu achei que ficou sensacional nas costas dela. Ficou muito, muito bonito. Então, é uma opção aí excelente de combo pra tá fazendo. Bom, é isso aqui. Vamos lá pro lobby finalizar o vídeo. Prontinho, mano. Já tô aqui no lobby agora. Vou falar pra vocês aí o que eu achei do nosso Vega. Cara, é uma skin muito bem feita. É uma skin muito bonita. Ele é extremamente único. E, ao mesmo tempo, ele tem ali totalmente a cara da temporada, cara. Esse tema de roubo. Esse tema ali de algo mais secreto, tal. Um agente. Enfim, achei a skin linda. Olhando ele aqui de frente, mano. Perfeito. Diria que é uma das skins masculinas ali favoritas pra mim no jogo. Mas, cara. O cabelinho dele é bem complicado, cara. Eu ainda não sei exatamente o que eu achei. Eu até fiquei com vontade, né. Vou jogar um pouco ali com ele pra ver o que eu acho. Mas, até então, esse cabelo dele não me vai, cara. Eu achei muito feio. Pra mim, ele destrói total ali a skin. Eu acho que poderia não ter. Ou então, né. Ter uma opção de tirar. Porque eu vi que teve gente ali que achou muito legal. E, como eu falei, é o mesmo problema da skin brilho. Ele tem exatamente o mesmo cabelinho. Só que o dele aqui é uma trancinha, né. Que eu acho horroroso também. Essa skin aqui, na minha opinião, é linda. Aí você olha, esse cabelinho estraga. E eu nunca joguei com ele por conta disso aqui. Porque, pra mim, é muito feio. Mas, enfim. A skin é linda. Tem, mano, total ali o estilo que eu gosto muito. Todos os detalhes e tudo mais dele. Eu achei muito legal, como eu falei. Poderia facilmente ser uma das minhas skins favoritas. Mas, enfim. É isso. Eu acho que, ainda assim, vale muito a pena. É uma skin muito bonita. Se você gostou, pode comprar tranquilamente. Então, é isso. A picareta dele é o puro lixo. Não gasta seus V-Bucks naquilo. Como eu falei, se custasse 200 V-Bucks, seria caro pra ela. E tem outras milhares e milhares de opções ali de picaretas. Que vão ficar muito legais com ele. O envelopamento, sim, tá muito bonito. Tá muito legal. Apesar de simples, né. O reativo dele ali tá um pouquinho melhor. Então, também acho que vale a pena. E aí, por último, o pacotão. Você vê aí o que você acha, né. Se você for comprar só a skin. O pacotão fica 300 V-Bucks mais caro. Pra você receber ali o lixo da picareta. E o envelopamento. Mas, enfim. Vai aí mais do que você acha. O preço tá muito bom. Independente. Bom, é basicamente isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o seu Vega ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, Código Marcontos. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais. Sem gastar nada a mais por isso. Bom, é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!